Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão Podia ter sido amor Mas foi apenas traição Podia ter sido amor Mas foi apenas traição É tão negro o labirinto Que vai dar a tua rua Não é de mim que nem me sinto Na cor dos ombros da lua Ai de mim que nem me sinto Na cor dos ombros da lua Talvez houvesse a passagem De uma estrela no teu rosto Era quase uma viagem Foi apenas um desgosto Era quase uma viagem Foi apenas um desgosto Tens agora a mão fechada No rosto Nenhum fulgor Não foi nada Não foi nada Podia ter sido amor Não foi nada Não foi nada Podia ter sido amor Não foi nada Obrigado.